Vou mostrar para o pessoal aqui como que é um banheiro aqui Rest Area Como que é um banheiro aqui de estrada Masculino aqui, ó, tá? Tá verde aqui, ó, não tem ninguém Vou mostrar para vocês aqui Como funciona Normal, né? Padrão Tudo de inox, tá? Eu já usei Tá aprovado Já mandei um, aquele para o Tietê Aí, ó Esse é o banheiro aqui A maioria dos banheiros públicos São nesse estilo, tá? Espelhinho Papel higiênico, nunca falta Quer dizer, tem um leque que falta, né? Privada e mictório Esse é o banheiro masculino Eu nem sei por que que serve isso aqui Por que que serve isso aqui? Primeira vez que eu vi isso aqui Enfim É isso Então, possivelmente, uma vez por dia Se tiver muito sujo O cara vem e Vap Água quente Vai matar tudo E vai Tá liberado Para usar para o próximo dia Então, esse é o banheiro público Aqui na Austrália E já estamos quase Em Melbourne, tá? Esse é um banheiro aqui em Victoria Mas, possivelmente, o Padrão Início Afonheiros É do mesmo jeito E Possivelmente, nos outros estados Também são E Temos esse Rest Area Tá? Essa área de descanso Praticamente Em toda a rodovia Aqui A cada 15, 20 quilômetros Tenho Então, é isso A área de fumante Para descansar Comer um lanchinho Tá? E Esse é o banheiro Da Rest Area Aqui na Austrália